O Comandante-Geral da Polícia, Jorge Cala, recentemente reconduzido para mais um mandato, patenteou esta terça-feira na cidade de Nampula 74 agentes da Polícia, entre oficiais superiores, subalternos, guardas e sargentos, entre outras especialidades. No seu discurso, Cala o referiu que o patenteamento da Polícia será sempre por mérito e exigiu brilho profissional aos agentes. As patentes, hoje, aqueles que foram promovidos hoje, e aqueles que já foram promovidos há muito tempo, as patentes nossas devem brilhar. Brilhar significa continuarmos firmes a combater com o crime, significa continuarmos firmes a cumprirmos a disciplina, brilhar, brilhar a patente, significa recusarmos a corrupção, não se envolver com os criminosos, significa, na via pública, respeitar as populações do cidadão, não extorquir, não pedir dinheiro, porque o Estado paga salário. Pouco, muito é esse. Jorge Cala pediu a colaboração de todos os agentes e mandou recados aos seus literatores. O mesmo apoio que você me fizer no primeiro mandato também, conto convosco. Por isso, mesmo aqueles que não concordavam, não teriam que eu fosse reconduzido, também conto com eles, e vão ter que madurar mais o mandato. Também vamos proteger esses que estavam contra, porque são cidadãos. Teremos que defender as suas vidas e os seus bens, e a sua família. Teremos que proteger também a sua residência. São moçambicanos, protegeremos, porque são moçambicanos. Por isso, a luta continua contra os criminosos. Obrigado. A relação aos patenteados, Cala ou assegurou que já há cabimento orçamental para que estes recebam salários de acordo com as novas patentes.